É creme de maçã triturado com peras, então são várias peras com maçãs, tá? Então eu triturei, só tem isso. Olha, fica uma delícia, fica um doce, uma delícia, triturado cru mesmo. Eu acho que se acrescentar limão também fica muito gostoso e eu vou acrescentar um pouco de cabo de cana. Hum, mas já tá bem doce. Peras e maçãs trituradas, que depois eu acrescentei um pouquinho de cabo de cana, exprimi um limão cravo aqui sem casca, deixei o bagaço aqui, tá? Temos couve-flor, temos aqui uma pastinha de dois limãos cravos sem casca, triturados com sementes de gergelim, sementes de girassol, sementes de abóbora. Também coloquei cebolinha, manjericão, orégano, coentro, duas pimentas malaguetas, duas pimentas de cheiro e é isso. E aí eu misturei aqui nesse macarrãozinho de palmito, tá? Eu comprei o palmito pupunha cru, tá? Em natura e fatiei. Eu tenho vídeo mostrando como é que fatia, tá bom? No meu canal. Só procurar macarronada de palmito pupunha. Vamos comer. Tchau. 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 Aqui foi tomatinho batido com um limão galego e sementes de girassol, sementes de gergelim e um pouquinho de sementes de abóbora. Aqui nós temos macarrão de abóbora, eu já comprei ele cru assim, cortado dessa maneira, macarrão de palmito que eu mesmo fatiei aqui, essa parte branca aqui, embaixo tem alface, eu triturei só tomate, aí deu esse molho assim, depois eu triturei tomates com grão de pimenta do reino, hortelã, pimenta, cebolinha, coentro, joguei, depois eu triturei o tomate com as sementes como eu falei antes. Aqui nós temos leguminosas, ervilhas frescas e feijão de corda, tá? Essa ervilha, como vocês podem ver, ó, ela é fresca, tá? Algumas estão até brotando, que não dá pra ver aí. Dá pra ver se eu vou dar, ó, aqui ó. Então, pra quem diz que não come feijão, leguminosa e não crudivorismo, né, tem várias opções, incluindo amendoim e abacaxi. Tudo cru e vegetal. Essas frutas são poucas pra mim, eu vou comer mais depois, tem maçã, tem pera, tem laranja, tem até móia aqui, que eu amo. A magava, ou magava, é um abelhão, é uma espécie de abelha enorme, é preta, ela tem ferrão, sim, se eu não me engano. E ela não vive em colmeias, né, seriam colmeias enormes. Ela, na verdade, ela faz um buraco numa árvore e tal, um buraquinho e vive lá, né, põe os ovinhos lá, coisa assim, né. E eu nunca tinha visto uma mamagava, achei maravilhoso. E aí 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 E aí